São conhecidos os semifinalistas do Campeonato Nacional Sénior Feminino e Masculino de Voleibol, que decorre na cidade da Praia. No escalão masculino, Interclube, Graciosa, Atlético e Paulense avançaram para a segunda fase. Nos femininos jogam ainda esta noite, estão a jogar neste momento, Seven Stars da Praia, Paulense Volley de Santo Antão e ABC da Praia e Desportivo de Fonte Francês de São Vicente. O último dia da fase de grupos do Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Femininos e Masculinos ficou reservado para a escolha dos primeiros e segundos classificados dos respectivos grupos. No grupo B, feminino, o ABC, reforçado com a chegada de Tchumas, foi superior à equipa do Paulense Volley, vitória por 3 a 0 com os parciais de 27-25, 25-17 e 25-17. A equipa do Paulense até conseguiu equilibrar o primeiro sete, mas a infiltração de água no pavilhão desportivo Vavá Duarte, devido à chuva que caiu na cidade da Praia, a hora do jogo, fez a partida parar por largos minutos. No regresso, o ABC conseguiu fechar a primeira partida em 27-25. A paragem não terá feito bem à equipa de Santo Antão e o ABC voltou a vencer os dois setes seguintes com ligeira tranquilidade. A equipa encarnada da cidade da Praia disputa a presença na final com os campeões de São Vicente, o Desportivo de Fonte Francês. O Paulense Volley joga com o Seven Stars. A equipa das estrelas da cidade da Praia venceu o Desportivo de Fonte Francês por 3 a 1 com os parciais de 25-14, 22-25, 25-14 e 25-17. Nos masculinos, o primeiro jogo da noite colocou frente a frente os campeões nacionais do Graciosa e o Paulense DC. O Graciosa, com caras novas em relação ao primeiro jogo, lutou muito para levar de vencida a equipa que viajou de Santo Antão. 3 a 1 venceu a equipa do Tarrafal de Santiago com os parciais de 8-25, 25-18, 22-25 e 19-25. Uma entrada forte do Graciosa, permitindo apenas oito pontos para os adversários. Mas o Paulense DC sabia que podia fazer melhor e entreu disposto a mudar o curso da partida. O segundo sete saiu melhor para o combinado que viajou do Paul e venceu por 25-18, empatando o jogo. Mas não aguentou a carga física da partida. Com mais opções no banco, o Graciosa tinha soluções na rede e atacava em todas as frentes, não dando hipóteses à esperança de equipa do Paulense DC. 3 a 1, vitória do Graciosa, que vai defrontar o Atlético do Mendeiro nas meias finais. A equipa de São Vicente, que lutava pelo primeiro lugar do grupo, perdeu no último jogo da noite deste sábado por 3 a 1, frente ao Interclube, com os parciais de 25-22, 25-22, 11-25 e 25-21. A meia-final masculina joga-se esta segunda-feira, 29 de agosto.